Autopeças do Estado, tô falando da Auria Autopeças. Lá você encontra tudo o que o seu carro precisa. Peças nacionais, importadas, lataria e acessórios. Gente, essa é a loja mais completa de João Pessoa. E tudo com um precinho, ó, lá embaixo. E hoje, a Auria Autopeças preparou uma mega promoção, viu? Na compra de um novo escapamento pro seu carro, você vai ganhar um desconto de 10% no cartão parcelado. E mais, viu? A instalação é inteiramente grátis. Não perde essa oportunidade. Faz agora o seu orçamento de forma bem prática, através do WhatsApp. É o 98803-3255. Ou então, liga 3255-700. Lembrando que essa promoção que eu tô anunciando hoje aqui é válida até o próximo sábado. Sábado, 3 de agosto, hein? Então, corre que a Auria Autopeças fica na principal dos bancários. Aproveita essa oportunidade. Porque pensou em peças? Pensou em Auria Autopeças? Agora a gente vai fazer... Ajuda, 3 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto. Porque pensou em...